Olá, tudo bem? A gente está de volta com a segunda parte da entrevista com os irmãos de Telos. Para quem não viu a primeira parte, eu vou deixar na descrição, eu vou deixar aí no quadapé do vídeo. Vocês assistam para dar sequência, na verdade. Bom, a gente vai iniciar a nossa entrevista. Para quem está vendo agora esse vídeo, de repente não pegou a primeira parte ainda, antes de pular para a primeira parte, eu quero dizer que eu estou aqui com a canal, a Luciana, ela canaliza seres de luz. Nós estamos com os irmãos de Telos, o Intraterra, que já tinham feito contato algumas vezes com a canal. Tivemos uma mensagem pública com muita repercussão mesmo. As pessoas, os seres humanos, nós, tem muito interesse nisso. Eu acredito que, lógico que tem um porquê. Nós nos interessamos porque são os nossos irmãos, talvez, posso dizer mais próximos, não sei. São aqueles que ficaram na época de Atlântida, os remanescentes, e foram para a Intraterra avisados por planos superiores e lá estão até agora. Eu queria dizer que, não disse isso no primeiro vídeo, mas esse tipo de entrevista não muda a tua vida. Não muda de jeito nenhum a tua vida. Mas, não digo nem que possa te fazer lembrar de quem você foi, quem sabe. Algum pode ser que dá algum estalo e, de repente, se lembre. Mas, o que eu não acredito muito, eu acredito que isso é mais uma questão tua do plano teu de alma, como tu eu, tu eu, tu eu. Mas, a questão aqui é mais, é realmente de interesse de mostrar para as pessoas que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E nós sempre olhamos para o céu, as naves, os outros planetas, entre aspas, os extraterrestres, que eu acho que é até feio chamar assim, porque, se for assim, todos nós somos, porque somos de origens de fora daqui, lá no comecinho, né, como nós chegamos aqui, mas que também tem para baixo, também não tem só para cima, né. E, talvez, desmistificar aquela coisa de, o que é para baixo é do inferno, né. Então, dessa maneira, uma entrevista como essa, com um ser de luz assim, que vem nos revelar tantos dados interessantes, fazem com que a gente abra os nossos olhos e veja como o nosso universo, o multi-universo, é tão grande, né. Na verdade, é uma coisa só. Nós estamos só separados por dimensões, ou por um certo espaço, eles lá, nós aqui, mas somos um só. Então, não muda a tua vida, mas é interessante para aglomerar informações e informações também é energia. Isso faz expandir a sua consciência e te ajuda a você ter uma aceitação de mais informações. Para quem segue a gente e acredita nas mensagens canalizadas, então, o que nós estamos trazendo aqui é de suma importância, né. Para quem não acredita, vê o vídeo, mas, se não ressoou, siga a tua verdade, ok. Bom, a gente vai iniciar. Ela já está concentrada, a canal. A gente sempre dá alguns minutinhos antes. Eu ligo a câmera e a gente aguarda um pouquinho e ela me dá autorização. Nós estamos aqui no Boa Tarde. Boa Tarde, irmão de Tê-los. Boa Tarde. Boa Tarde. A primeira perguntinha já inicial seria, vocês foram os mesmos que responderam para nós na primeira entrevista? Sim. Sim. E eu... Nós queremos falar uma coisa. Fala, fala. Vocês que têm falas, não é? O que você disse não é verdadeiro. Sobre? Muito daquilo que nós dissemos e que nós ainda iremos dizer, não é a coisa de mais pessoas. O que está por vir, vocês querem dizer? Aquilo que... Aquilo que... O que nós dissemos e que nós dissemos e que nós dissemos. Cada coisa dita, cada situação que nós explanamos a vocês, ressoa na alma de alguém. Verdade. E esse ressoar faz com que essa pessoa abra um espaço que não tinha na vida dela. Então, as pessoas que estão na mesma frequência que a nossa, elas estão sendo atraídas para as nossas mensagens. E, ao se depararem com aquilo que nós trazemos, elas abrem esse espaço. Elas expandem a própria consciência. Sim. Então, por mais que seja o que nós temos, a gente também é a experiência. O que nós estamos fazendo com que nós estamos fazendo com que nós estamos fazendo com muitas possíveis. e nós sabemos, cada uma delas, nós sabemos o que nós temos que dizer para quem. Então, as suas perguntas são apenas uma ferramenta para nos darmos as respostas para pessoas que estão procurando há muito tempo por elas. Então, esse trabalho não é apenas por beleza, por assim dizer. Ele é uma ferramenta de expansão. Então, nós não concordamos e por isso nós dizemos que sim, mudará a vida de muitas pessoas essas mensagens. Eu não sei, pode não mudar a tua vida, mas ok, sim, sim, entenda. Exatamente. Na verdade, esse trabalho não está sendo feito simplesmente por capricho. Houve inspiração, houve desendimento, houve inspiração e, obviamente, cada pergunta, cada nosso momento aqui é um momento que já estava, entre aspas, escrito para ser falado aqui, que era o momento, né? Senão, aconteceria isso antes. Exato. Bom, como vocês falaram, vocês foram os mesmos seres que se comunicaram da outra vez com a gente. E vocês falaram que vocês têm várias dimensões dentro da Intraterra. Vocês, no caso, são um aglomerado de diversas dimensões ou são todos da mesma dimensão? Lembrando, você que não tinha visto ainda, depois vai ver, que eles falaram que eles são da quarta dimensão acima até a sétima, não é isso? Sim. Na Intraterra, sim. Na Intraterra. Ah, ok. Isso é uma coisa muito interessante. Ok. Ágata seria uma outra cidade? É uma região. Uma região. Ok. Como se fosse uma região para vocês. Ok. Os seres da quarta alta, eles, eles, bom, eu ia falar assim, têm as mesmas habilidades no sentido de comunicação que vocês podem ter conosco. É isso que eu queria dizer. Não. Não. Então, inicia-se na quinta dimensão. Sim. Um procedimento de abertura maior. Sim. Ok. Bom, ficou alguns restinhos da vez passada, nós estávamos falando dos animais, né? E vocês contaram para a gente sobre os animais. E aí eu pergunto, eles, então vocês, vejam o vídeo, porque senão vocês não conseguem seguir. Eles se alimentam, os animais, eles se alimentam do quê? A mesma coisa que nós, os vegetais. Vegetais. Não de outros animais como nós aqui. Não. 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 Os animais, por mais que eles tenham um corpo físico diferente, que necessitam de nutrimentos diferentes, mas continua sendo um nutrimento vegetal. Pode até mesmo ser um nutrimento que nós não, que não é nossa preferência, mas de qualquer forma é vegetal. Vegetal. Uma pimentinha nesse assunto aí. Muitas pessoas falam, ok, mas vegetal, para nós aqui, né? Vegetal também é um ser vivo. E se come. Então, as pessoas que não comem carne, comem vegetais, já até ali, já aqui na nossa rede social, no Facebook, falando assim, é, mas seriam seres vivos da mesma maneira. Então, não há diferença. E vocês poderiam explicar para nós qual é a visão que vocês têm a respeito dessa colocação? Com muito prazer. Os seres vegetais têm vida, têm energia, mas eles não têm uma individualidade. São seres coletivos, onde o intuito deles é sofrer uma determinada lacuna energética. Eles ainda não estão em desenvolvimento individual, como, por exemplo, uma vaca ou um cachorro. Eles têm um percurso ainda muito diferente, onde não existem determinados segmentos dentro deles, e eles são seres como dor, como raiva, como... Eles têm uma forma muito particular. Eles são seres que não sofrem. Acredito que conseguimos explicar. Mas eles não têm pessoas nervosas? Não, eles não sofrem. E eles têm um tempo para estar aqui relativamente curto. E depois disso, eles têm que partir. Aquela energia que existe dentro deles tem que partir. E eles vieram fazer isso como uma espécie de missão. Assim como, por exemplo, uma pessoa que faz uma determinada coisa no seu plano de alma. Como, por exemplo, é um médico ou um professor. Ele tem uma missão de alma onde ele faz aquilo por muito tempo. Assim são os vegetais. Eles têm como missão transferir a energia deles para quem os comer. Mas eles, de forma alguma, têm os sentimentos que existem dentro de um animal. Porque, se assim fosse, eles também não seriam considerados como um alimento. Eles não poderiam ser. justamente pela essa ausência de sentimento. Não sentimento. Eles são por amor. É complicado explicar isso. A canal tem uma certa dificuldade em me acompanhar. Eles são por amor. Eles são criados pela mesma substância que é criado todo o universo. Amor. Mas, eles não sentem dor. Eles não sentem. Eles não ficam tristes se você, acaso, pisa na folha deles. Eles não ficam contentes se, acaso, você dá água para eles. Eles existem e basta. E isso não os diminui de forma alguma. Às vezes, pode ser complicado para vocês entenderem isso. Que alguém não fique triste e nem contente em nenhum momento. Mas, é assim. É a missão deles apenas germinarem quando eles eram uma semente. E depois, crescerem e trocarem energia. Apenas isso. Assim como tantas outras coisas que existem em Gaia. Que fazem esse mesmo papel. Como, por exemplo, as pedras, os castais. A nuvem do céu. O ar que se respira. A grama do parque. Tantas e tantas coisas. Essa cadeira com que vocês sentam. O sofá que vocês estão sentados. Essa câmera. Todas essas coisas são nulas. Elas não têm sentimentos. Elas não têm... Elas não sentem dor. Elas simplesmente existem. E assim são os vegetais. Eles. A diferença maior com a cadeira, por exemplo. É que os vegetais. Eles precisam ter muita luz para crescer. Muita luz. Sem luz. Eles não crescem. E isso. Vocês podem até constatar. Que nos lugares aonde. Tem pouca luminosidade. E isso não quer dizer luz mais. Sim, sim. É um fogio. A luminosidade. Pouquíssimas plantas conseguem sobreviver. Porque justamente eles precisam de captar. De ancorar. Muita luz. E vocês, quando chegam perto deles. Vocês já sentem essa troca de energia. Quando, por exemplo, vocês estão em natureza. Quando vocês estão caminhando descalços. Na grama. Vocês sentem essa troca. Por causa dessa coragem que eles fazem. Então, essa é a diferença entre um animal. Porque o animal sofre. O animal tem sentimento. O animal sente dor. O animal fica feliz. O animal fica triste. Então, eles são praticamente igual a nós. Existem pouquíssimas diferenças entre nós e eles. E é esse. É como se eles jamais tivessem sido feitos. Para serem abatidos. Para virarem o jantar. Eles foram criados no intuito de ancorarem luz. E transmitirem essa luz. Transmitirem alegria. E os vegetais não. Eles foram criados para serem um alimento. Quando necessário. Quando necessário. É. O fruto. É. O fruto. Uma berinjela. Um pé de berinjela. De abobrinha. É. Uma berinjela sai lá. A abobrinha está lá. Ela está. Se ver. Se a gente observar. É. A natureza. A natureza. Tudo é uma natureza. Mas. É. Aquela. O reino vegetal. Ele te dá o sinal. Que olha. Eu tenho um fruto aqui. E se ninguém colher. Aqueles que consomem alimento. Não consumir. Né. Vai se cair por terra. Tudo bem. Vai se transformar. Vai. Mas. Se vê que der um sinal. Que aquele fruto. É como se quase fosse oferecido. Né. Mais ou menos assim. Como um fruto de uma árvore também. Né. Uma laranja. Está lá. É. Como se estivesse oferecendo para gente. Diferente do animal. Né. Que tem um sacrifício. Um sacrifício. De sacrificar o animal. Do sofrimento. Né. Exato. Que eu já fiz um vídeo a respeito. Justamente disso. Por isso que eu. Eu fiz essa pergunta. Até para. Para me certificar. De tudo aquilo que eu falei no vídeo. Foi muito interessante. Agradeço essa resposta. É. Querem completar. Ou finalizar a resposta. Não. Exatamente isso. Ok. É. Ficou um outro. Um outro pontinho. Da vez passada. Vocês tinham falado que. Vocês quando entraram. 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 Para entrar a terra. Vocês levaram algumas coisas. Que eram vossas. E outras coisas. Que não eram. Eu pergunto. Aquilo que vocês levaram. Que não eram de vocês. Vocês podem dizer o que foi? Está a tempo de dizer? É o tempo de dizer? Na grande maioria. Foram. 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 Pedras. E cristais. E objetos. Ligados. A. A parte. Mística. Por assim dizer. Daquela época. Alguns. Alguns. Nós não usamos. Mas. De qualquer forma. Não podia ficar com eles. Para a época. Exato. Então. Era dessa parte. De rituais. De cura. Que nós precisávamos. Ter conosco. Porque assim. Havíamos orientado os mestres. Ascensionados. Entendo. Ok. Sobre os portais. Os portais que nós temos. Que vocês também. Já comentaram conosco. Nós. Muitas pessoas sabem. Que tem. De Gaia. Um caminho de Gaia. Para. Entre a terra. Né. Os portais. Eles serão. O único meio. De. Um amanhã. Nós. Se reencontrarmos. Se isso for acontecer. Não. Tinha uma outra pergunta. Mas acabei me adiantando. Não. De forma alguma. No universo. Tudo é. Apenas o momento. É apenas o agora. O agora. Diz que essas entradas. Não existem. Para vocês. Porque muitos. Poucos. Acreditam. Então. Elas não existem. Para. Para. Para a grande maioria. Daqui a algum tempo. Essas entradas. Serão usadas. Por aqueles. Que acreditam. Mas num outro momento. Num momento. Mais adiante. Elas não serão necessárias. O que vocês saberão. Que. Pensamento. Leva vocês. Onde vocês quiserem. Nós estamos aqui sem a necessidade das entradas Sim, é exato Mas isso É uma questão de De evolução Expensão de consciência De vocês andarem A maneira como vocês Como vocês olham as coisas Não se amassarem a editar Porque é a nossa ferramenta mais importante Porque o pensamento Aquele que é gerado De forma elevada Aquele que é gerado Da parte divina Da parte da alma Ele é o universo em ação E quando o universo está se movendo Está em ação Nada pode pará-lo Nem mesmo numa distância Nada E isso vocês vão compreender Vocês vão compreender Que vocês Não precisarão pegar Um vião para ir Do outro lado do planeta Que se vocês pensarem E se imaginarem lá Lá vocês vão estar Então Isso é posteriormente Hoje elas não existem Para vocês Amanhã elas existirão Mas daqui a pouco Elas serão Absolutas Nosso transporte Totalmente Absoluto Eu nem tinha anotado Essa pergunta Mas Você acabou Me fazendo gerar Uma outra pergunta Vocês estão Na quinta dimensão Como vocês falavam Vocês estão aqui Sem precisar Estar aqui A criação A manifestação Nós que falamos tanto Da manifestação Da materialização Das coisas Vocês aí Na quinta dimensão A materialização Daquilo que vocês desejam Vocês trabalham Ela é imediata Ou por um futuro Ou seja Por um tempo Digamos assim Para fazermos entender Linear Ele é muito Muito rápido Ele passa a ser Às vezes instantâneo Depende O universo Ele 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 existe Porque existe energia E porque existe frequência Senão não existiria o universo Nada existiria Se não fosse As tropas Assim são todas as coisas Se não existe energia O suficiente Se não existe frequência Alinhamento Com essa frequência Não existe materialização Então tem coisas Que se materializam Rápido Tem coisas Que se materializam Mais lentamente Tem coisas Que se materializam De forma Diferente Aonde você Deseja Uma coisa Um objeto E E E vem Por exemplo Um pedaço Só daquilo E daqui a pouco Vem um outro Que se Que se agrupa a ele Até formar aquilo Que você quer Como A semente A semente Que você planta Ela é apenas Aquela semente E aí De repente Nascem As primeiras folhas E aí Nasce O primeiro O primeiro Pedaço Do caule E aí Ela vai se Desenvolvendo Ela não se Materializou Inteira Ela foi Criando Condições Para a materialização Do fruto Que você queria E assim Acontece Com as materializações Para nós Às vezes Vem De uma maneira Completa Como as vezes Vem Pedaços Dela E isso Também É estimulante Porque você Percebe Que você Está no caminho Certo Como por exemplo Para vocês Quando vocês desejam Uma coisa E de repente De repente Vem uma outra Que ainda Não é aquela Que vocês Queriam Mas de qualquer Forma Te Traz Consigo A certeza De que vocês Estão No caminho Certo Quando Vocês Imaginam Que vocês Têm um carro Um carro Novo Aqueles Que vocês Escolheram Que vocês Viram E ao invés Daquele carro Vem um outro carro Que não é aquele Não é tão bonito Quanto aquele Não é que é Para vocês Pegarem aquele Carro E dizerem Para Eu só consegui Fazer isso Não É para mostrar Que vocês Estão no caminho Certo E se vocês Colocarem Continuarem Com Com o pensamento Com o foco Aquele Que vocês Querem Vai chegar Isso É igual A semente É igual Quando vocês Pensam Em pegar Uma semente E plantar Pensando No fruto Dela É a mesma Coisa Mas muitas Vezes Vocês Não conseguem Enxergar Que é a Méssima Coisa Que ao invés De vocês Estimularem De pensarem Que vocês Estão vendo Apenas As primeiras Folhas Vocês Pensam Que vocês Fracassaram Porque vocês Não foram Capazes De De concluir Aquele Aquele trabalho De uma única Vez Então Quando vocês Virem Isso Acontecer Na vida De vocês Sorriam Bastante Fiquem Felizes Porque O universo Está Vos mostrando Que vocês Estão No caminho Certo Vocês Estão Colocando Energia Onde Vocês Deveriam Colocar E é por isso Que o vórtice Está Já Começando A trazer Frutos Semelhantes Aqueles Que você Queria Frutos Bons Que vão Trazer Alegria Então Isso acontece Conosco Claro Que Nós Não temos O tempo Linear Que vocês Têm Então Para nós É tudo Muito Diferente Mas sim Existem Coisas Que Nos Que nos Acontece Dessa Forma Trazendo Momentaneamente Pedaços Daquilo Que a gente Quer Até Que venha O nosso Objetivo Completo Muito Interessante Um ótimo Ensinamento Bom A gente Materializa Coisas E tudo Mais Vocês Têm Um trabalho Como nós Nós Trabalhamos Aqui As pessoas Trabalham Aqui Tenham A consciência De que Você tem A crença Que é Uma consciência Crença Crença Que se Dizem Interlimitante Mas Ainda É funcional Que Eu preciso Trabalhar Eu preciso Ser um Marcinheiro Ou alguma coisa Assim Para poder Ganhar No Ganha-pão Como é que É Como é que é Vocês Têm Trabalho Vocês Trabalham Da mesma Da mesma Digamos assim Muito semelhante A nós Não É Completamente Diferente De vocês Porque nós Trabalhamos Com amor Aquilo Que nós Sentimos De fazer E isso É Que é Muito Diferente Ou seja Não é um trabalho É um prazer Nós Não somos Nós Não somos Escravos Do trabalho Isso Que eu Queria Perguntar Até Minha Pergunta Estava Aqui Você Está Me Respondendo Já Você Precisa Trabalhar Para poder Comer Não Nós Não somos Escravos Do trabalho Nós Trabalhamos Porque gostamos De fazer Uma certa Atividade Assim Como Vocês Hoje Vocês Trabalham Hoje Vocês Que eu Digo Você Rogério E a Luciana Trabalham Com aquilo Que vocês Gostam Sim E vocês Fazem Isso Com prazer E isso Faz com que Vocês Não sejam Escravos Do trabalho E existem Muitas tarefas Que são Úteis A todos E que são E que são Executadas Não se devem Trabalhar Para ganhar O pão Como você Diz Certo Não é assim Que o universo Funciona Isso foi Uma escravidão Escravidão Que foi É Instituída E já faz Tanto tempo Que vocês Não se lembram Mais como é Não ser Assim Mas não era Assim Mas não precisávamos Trabalhar Acordar de madrugada E dormir tarde Por causa Do trabalho Para poder Existir Para poder Ter aonde Dormir Para poder Comer Para poder Nos divertir Isso Não é Essa é Uma mentira Que foi Contada Tantas vezes Essa que hoje Se instituiu Como verdade Mas que de algum Modo Ela acompanha Os movimentos Do universo No universo Nos Nos outros planetas Nas outras dimensões Mais elevadas Ninguém Passa por isso Ninguém Passa Puro Em momentos Onde tem que fazer Escolhas Difíceis De alguém De alguém Que se ama Porque Ter que Ganhar a existência Ganhar Condições Para a existência Isso que vocês chamam De salário Para nós Isso é É a maior escravidão Que jovem Nesse planeta Antes Se tinha Escravidão Por outros Meios E hoje Tem essa escravidão Só que Antes As pessoas Tinham a noção De que elas Estavam sendo usadas Hoje Vocês não Têm noção De que estão Sendo usados Vocês não percebem Que vocês São manipulados E isso Para nós É muito triste Porque Sem esse Entendimento Vocês não Criam Defesas Naturais Contra isso Vocês Permitem Que sejam Assim Vocês Dão Um ok Todos os dias Ok A abertura Ok Eu tenho que trabalhar Ok Eu tenho que fazer isso Porque senão Eu não consigo Morar Num lugar decente Essa permissão Que vocês dão Frequencialmente Aceitando Tudo isso Como Sendo A única Maneira De ser feliz De ter alguma coisa Para nós É muito triste Mas nós Sabemos Que o dia De que todos Vocês Serão livres Está um Próximo E nós somos Contentes Por isso Nós também Trabalhamos Junto Com os Com os Mestres Com os Arcanjos Para que esse dia Chegasse E ele está Chegando Vocês Vocês Vão Se Libertar Disso E Pouco Tempo Depois Que vocês Começarem A se Sentirem Livres Vocês Vão Olhar Para trás E vão 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 O Quanto Vocês Estavam Dentro De Uma Gaiola Essa Gaiola Tinha Bás Grossas Mas Elas Eram Transparentes Aos olhos De De Vocês Vocês Não Conseguiram Ver Que Elas Existiam E Esse dia Vai ser um dia Memorável Para todos Aqueles Que Estiverem Ainda Aqui Assim Nós ficamos Anciosos Bom Eu sabia Eu já imaginava Que vocês Não tinham Estilo Trabalho Desse Tipo De Escavidão Ok Mas Para Digamos Assim Para o Povo Entender Uma Coisa Vocês Se Alimentam Se Alimentam Ainda Ou Alimentam De Se Alimentam Se Alimentam Vegetais Sim Então Para Vocês Se Alimentarem Como É O Consumo Existe Aquisição Existe Como É Existe Uma Qual É A Política Adotada Entre Vocês Quem Planta Quem Ou Quem Materializa Ou Quem Pensa Em Fazer Isso Como É O Mecanismo De Viver O Dia A Dia Porque Uma Hora A Planeta Terra Também Vai Chegar Na Quinta Dimensão Vivendo O Seu Dia A Dia Muito Diferente Desse Da Como É Passar O Seu Dia A Dia E Que Seu Bens Consume Uma Vida Diária Desculpe Nós Fazemos Coisas Semelhanças Que Vocês Fazam Nós Temos Nossa Casa Nós Cuidamos Da Nossa Família Nós Trabalhamos Nós Fazemos Projetos Nós Investimos Nosso Tempo Em Expandir Nossos Conhecimentos É Tudo Muito Semelhante Mas Vocês Falaram Nós Trabalhamos É A Forma Como Se Faz E Que É Diferente O Trabalhar A Questão Maior Está Que A Palavra Trabalho Ela É Uma Vista Exato Quando Quando Eu Digo Trabalho Eu Tenho Uma Menção Completamente Diferente De Você Certo Nós Temos Um Amor Pelo Trabalho Porque No Trabalho Nós Fazemos Aquilo Que Nós Gostamos E Também Como Consequência Nós Somos Parte De Um Todo Somos Parte De Uma Sociedade Para Vocês Entenderem Somos Uma Peça De Toda Uma Engrenagem E Quando Uma Pessoa Decide Não Fazer Mais Aquele Trabalho É Aberto Um Convite Para Quem Desejar Fazê-lo E Aquele Que Se Se Sentir Feliz Fazê-lo Assume Assume Lugar Daquele Que Está Saindo E Assim Nós Vamos Fazendo Experiências Diferentes Não Não Que Aquele Que Planta Uma Determinada Árvore Fruto Ele Vai Fazer Aquilo Pelo Resto Da Vida Porque Ele Amou Fazer Aquilo Ele Pode Amar Fazer Aquilo Mas Ele Pode Também Ser Lível Para Fazer Qualquer Outra Coisa Se Desejar Ensinar Crianças Ele Vai E se Aquele Que Estava Desejado Aquele Que Tinha Desejado Ensinar Crianças Desejar Cuidar Dos Rios Ele Vai Não Existe Nenhum Contrato Não Existe Nenhum Ajudamento Referente É Isso A Unica Coisa Que Existe É A Felicidade Daquele Ser Fazendo Aquilo E Todas As Coisas Passam De Todos Cada Um Tem Na Sua Casa Cada Um Tem Os Seus Tencilios Que Necessitam Mas Existe Também Uma Outra Parte Que É A Parte Coletiva Onde As Pessoas Não Tem O Seu O Seu Trabalho Para Si Mesmo O Mica Exclusivamente Ele Também Faz Para Os Outros Sem A Necessidade De Ter Algo Em troca Com o Dinheiro Mas Mas Vocês São Remunerados De Alguma Forma Para Ter O Alimento Não Existe Isso Porque Nós Compartilhamos Aquilo Nós Fazemos E Aquele Outro Compartilha É Antiga Barganha Não Não É Barganha Não É Barganha Eu Compartilho Com Você Porque Eu Quero Compartilhar Com Você Mas Não Necessariamente Você Tem Algo Que Eu Queira Entendi E Aquele Ser Que Está Produzindo Algo Que Eu Quero Eu Peço A Ele E Ele Me Dá Então Essa É Nossa Parte Coletiva É Nossa Parte Social Nós Não Queremos Nada Em Naquele Momento E Ficamos Felizes Em Poder Compartilhar Com os Outros O que Nós Estamos Fazendo Mas De forma Alguma O Nosso Interesse É Acumular O Nosso Interesse É Ter Algo Em Troca Como Vocês Fazem Aqui Sim Nosso Interesse É Simplesmente A Felicidade A Nossa Felicidade Porque Se Eu Fico Feliz Em Colher Uma Maçã Eu Serei Muito Feliz Se Eu Colher Várias Maçãs Naquele Dia E Eu Distribuo Essa Maçã Com Quem Vai Ser Feliz Em Comê-la É Assim Que Funciona Tudo Na Intraterra Perfeito Nós Compartilhamos Pelo Amor E Recebemos Pelo Amor Somente Isso É Para entender Perfeitamente Agora Como é Que é Feito O Sistema Que Vocês Vivem Muito Bom Bom Eu ia Perguntar Socialmente Como Vocês São Estruturados Você Já Me Respondeu É É Aí Eu tenho Outra Pergunta Aqui Vocês É Um Só Sim É Sim Primeiro sim Ou não Para eu Entrar na Pergunta Nós Os Seres Humanos Aqui Com Intraterra Parece que Você já Havia Respondido Vamos Nos Encontrar Um Dia Sim Já Tinha Respondido Só queria ter A lembrança Disso E qual é o momento Que o planeta Terra Qual vai ser Esse momento Qual é o momento Que o planeta Terra estará pronto Para esse momento Que características O Gaia Vai ter Neste momento Não é característica É frequência Sim Frequências É quando Vocês estiverem Na mesma Frequência Que a nossa Vocês serão Capazes De interagir Com nós Mas somente Frequência Não existe Nenhuma Característica Física Não física Digo Porque isso É completamente Não tem valor Porque nós Interagimos Com todo aquele Que consegue Interagir Conosco Se vocês Não estão Na frequência Na nossa Frequência Ou em frequências Mais elevadas Nós não Conseguimos Interagir Com vocês E nem vocês Conosco Então É simplesmente Frequência Vão ter seres Que vão Interagir Conosco Muito antes De outros Porque esses Vão estar Na frequência A data A se Comunicar Conosco E outros Mesmo Estando aqui Em braia Mesmo Estando Na casa Ao lado Não vão Conseguir Porque eles Não vão Estar na Frequência A data Então Por isso Que É somente A frequência O que faz Com que vocês Não consigam Nos ver É frequência O que faz Com que vocês Não consigam Ver os portais É frequência O que faz Com que vocês Não consigam Interagir Completamente Com as energias Que chegam A Gaia Todos os dias É frequência Tudo é frequência E para atingir Essa frequência Essas frequências É expansão De consciência É expansão Passando o trem Aqui Como a gente falou A gente vai na frente Uma estação Ferroviária E Esse encontro Nosso É Ele já Ele já estava Vai ter um encontro Tudo tem um porquê Né E por que A necessidade Desse encontro Por que Por causa Da nossa ligação Do Entre aspas Passado Por que Esse encontro O que O que Que Tende De interligado Conosco É muito Interessante Esse teu modo De ver Por que Você se sente Separado Sim Não É É A pergunta Sim É Claridade Sim É Interessante Porque A maioria De vocês Pensando No seu modo Que você Pensa Exato Vocês se sentem Separados Vocês se sentem Separados De quem vive Fora E de quem vive Dentro Então pra vocês Precisam Precisam ter um porquê De estar juntos E pra nós Não tem um porquê De estar juntos Vai estar junto Nós vamos estar juntos Porque é assim Que sempre foi Não é Não é algo Como um prêmio É algo Que sempre foi Assim Vocês apenas Não se lembram Vocês apenas Se sentem Que são Separados Mas vocês Fazem parte De nós Assim Como nós Fazemos parte De vocês Como Todos nós Aqui em Gaia Seja Entreterra Seja De superfície Fazemos parte Dos Dos Plendianos Dos Arcturianos Dos Sirianos E eles Fazem parte De nós E nós Deles Eles vivem Aqui E nós Vivemos lá Não existe Não existe Divisão Então Achar Que Precisa Haver algo Especial Motivo Para nós Estarmos Juntos Não Não tem Sentido Não Somos Um Nós Sempre Estivemos Juntos E Sempre Estaremos Juntos E o O fato De nos Ver De nos Vermos É Somente Frequência Então O fato De que Chegará um Dia Que vocês Irão Nos Ver E que Vocês Irão Estar Conosco Nas Nossas Casas E que Nós Estaremos Nas Casas De Vocês Vai Ser Um Detalhe Dessa Frequência E Quando Isso Acontecer Vocês Vão Sentir Isso Que Nós Estamos Dizendo Que Nós Sempre Estivemos Juntos Vocês Vão Se Sentir A Vontade Conosco Assim Como Nós Não Sentimos A Vontade Por Vocês Ok Hoje Vamos fazer Mais Curio Para Caral Não Descansar Tanto E Para Finalizar Vocês Gostariam Deixar Mais Algum Consigo Mais Falar Mais Alguma Coisinha Para A Gente O Momento É Fantástico Esse Momento É Algo Esperado Esperado Não Só Por Nós Mas Por Todos Os Seres De Luz Que Já Há Tanto Tempo Trabalham Nessa Nessa Galáxia As Energias Que Estão A Nossa Exposição Porque Também Nós Nos Menorcemos Com Elas São Tão Numerosas São Tão Bondosas São Tão Generosas Se Vocês Pudessem Vê-las Como Nós A Vemos Seriam Sentir A Plenitude De O Amor Que Chega Através Da Luz Que Brilha A Todo Momento Esse planeta Mesmo Que Vocês Não Possam Vê-las Ou Sentir-las Completamente Acreditem Acreditem Porque Os Vossos Corações Estão Vos Dando O Sinal De Que O Que Nós Estamos Sendo É Verdadeiro Essas Energias Vão Dar Tudo Aquilo Que Existe E Serão Mudanças Beneficas Beneficas Vocês Podem A Princípio Acharem Que Poderá Ver Dor No Camino Mas A Dor Não Existe A Dor É Uma Ilusão A Dor É O Apego A Coisas As Pessoas Ou A Situações A Dor Por Si Só Ela Não Consegue Existir Muitos De Vocês Já Passaram Por Momentos Traumáticos Onde Onde Vocês Tiveram Que Fazer Coisas Sem Pensar Simplesmente Vocês Sabiam O que Tinham Que Fazer E Que Ao Contarem Para As Outras Pessoas O Que Tinham Se Passado Com Vocês As Outras Pessoas Ficavam Imaginando O Dor Que Vocês Tinha Passado Mas Naquele Momento Em Que Vocês Estavam Passando Por Aquela Situação Vocês Não Sentiram Dor Nenhuma Porque Quem Assumiu O Controle Foi O Coração E Eu Sabia Exatamente O Que Tinha A Fazer E Quando O Coração Sabe E Está No Comando Não Existe Dor Não Existe Espaço Para Dor Então Coisas Pessoas E Situações Vão Sair Da Vida De Vocês Faz Parte Desses Levantes Mas Elas Serão Benéficas Elas Serão O Camino Para Que Vocês Consigam Expandir A Consciência Adormecida A Consciência Que Está Esperando Para Ser Usada Usada Para Ser Um Porto Um Portal Portal De Luz Na Vida De Vocês Isso Vocês Irão Ver Vocês Irão Presenciar E Será Maravilhoso Então Não se Peguem As Situações Que Que Vos Acena Com Medo Ser Que O Amor É Verdadeiro O Amor É A Única Energia Que Realmente Existe Então Por Isso Se Entreguem Completamente Ao Fluxo Não Façam Resistência Aquilo Que Está Saindo Das Vossas Vidas Se Entreguem O Fluxo A Esse Maravilhoso Rio Que Vos Conduz Sempre Pelo Melhor E Mais Fácil É Isso Que Nós Queríamos Fazer Sou Muito Grato Poderíamos Passar Talvez Fazer Uma Terceira Entrevista Se Caso Se Perguntas Nós Somos Sempre Disponíveis Para Passar Aquilo Que Nós Já Sabemos Vocês Eu Sou Muito Grato Isso Nos Alegra Isso Nos Faz Sentir Bem Nós Agradecemos É A Oportunidade E Nós Nós Deixamos Vocês Sobre Essa Luz Imensa Nós Os Abençoamos Sobre E Assim A gente Terminou Mais Uma Entrevista Segunda Parte Eu Talvez Seja Final Não Sei Ainda E Se Vier Mais Perguntas Para Mim Eu Colocarei Aqui E A gente Fará Uma Terceira Parte Ok O canal Está Fechando A sua Conexão E Está Terminando Eu senti Muito Amor Realmente Dessa vez A primeira vez Eu não consegui Me envolver Mas Dessa vez Eu Realmente Senti Uma Sensação Bem Diferente Me tocou Bastante Em vários Momentos Foi Muito Gostoso Tem Alguma Coisa Dizendo Não Acredito Que Não Acredito Que Eles Já Disseram Tudo Todos Os Nossos Momentos São Importantes Mas É Claro Que Para Quem Acompanha Tudo O Que Está Acontecendo Sabe Que Esse Momento É É O Momento Da Virada Hoje Eu li Essa frase Que é O título De uma Canção É Nós Estamos No Momento Da Virada Nós Precisamos Ter Consciência Disso Que Nós Fazemos Parte Dessa Virada Que Nós Nós Não Somos Espectadores Exato A Gente Nosso Pensamento Faz Parte Nosso Pensamento Faz Parte De Todas As Ferramentas Que O Pai Que O Universo Quis Disponibilizar Para Este Momento Então Acho Que Nós Precisamos Nos Apropriar Da Nossa Responsabilidade Os Irmãos Da Inglaterra Inglaterra Os Irmãos Galácticos Os Anjos Os Arcanjos Eles Não São Os Nossos Salvadores E Não São Responsáveis Por Nada Exatamente O Todo É Responsável Por Tudo E Nós Fazemos Parte Do Tudo Nós Não Somos Crianças Que Estamos Sendo Conduzidos Nós Somos Seres De Luz Que Estamos Aqui Para Fazer Uma Determinada Missão E Ela Está Sendo Feita Dia Após Dia Pensamento Após Pensamento Então É Isso Que Eu Senti Quando Eles Quiseram Finalizar A Nos Lembrar Que A Nossa Responsabilidade Não Pelo Lado De Julgamento Eles Não Julgam Em Nenhum Momento A Unica Coisa Que Vem Deles É Amor Mas Precisamos Lembrar Que Nós Somos Responsáveis E Somente Com Esse Angulo De Visão De Que Nós Somos Responsáveis A Cada Pensamento É Que Nós Vamos Conseguir Fazer Mais Rápido A Nossa Pensagem Exato Quando Nós Pararmos De Esperar O Salvador Que Não Vai Chegar Dessa Maneira Vai Acontecer O Salvador Já Chegou São 7 Bilhões Que Habitam Aqui Você Faz Parte Do Show E Você Faz Parte Do Show Bom Terminando Terminando Aqui Nosso Vídeo Agradeço Essa Grande Oportunidade De Estar Passando Isso Essa Experiência Muito Gostosa Ok Terminamos Namastê Namastê Gratidão Muito Obrigado Tchau Tchau Tchau